O Rio Veja é aqui! Vai estourar aqui! Pegue pra todo mundo tirar o pé! O Rio Veja é aqui! Vai estourar aqui! Pegue pra todo mundo tirar o pé! O Rio Veja é aqui! Você viu aí... Acabei de mostrar agora pro povo... A comunidade tá cheio ali de escorpião! Se alguém da comunidade morrer... Mesmo que você esteja no inferno... Eu vou estar te processando! Através do Ministério Público... E da dignidade... De quem foi embora! Esse vídeo não é pra ninguém ter dó não! Porque eu sou um babaca que tive dó do prefeito... Enviei até um documento pra que ele não saísse... Se fizesse home office... Com medo que ele morresse... Mas agora, meu amigo... Não tem mais dó desse prefeito, não! Acabou com a nossa dignidade... Do aposentado... E dos cidadãos! E dos cidadãos! Qu standards gigantes saísse! Qu火 teve uma armada! experiences ficam laminadas... E, comenta, cinco minutos e 10 minutos irás! Obrigado.